Tá aí gurizada, beleza? Tá aí ó, a porta do F1000, tá? Não é restauração, é uma reforma e não sou eu que tô fazendo Mas caiu pra mim fazer essa porta aqui, pode ser que tenha mais peças, pode ser que sim, pode ser que eu só faça esse remendo Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse remendo da parte de baixo, da porta do lado do motorista dessa F1000, beleza? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho aí, deixa o comentário no final do vídeo, compartilha com seus amigos e vamos pro serviço! Tchau! 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 Tchau!